A obra O Cão dos Baskervilles é de Arthur Conan Doyle é um clássico da literatura policial que ainda encanta leitores de todas as idades. O grande aprendizado nesta leitura é que a inteligência e a dedicação são fundamentais para desvendar os mistérios mais profundos. Esta história conta a investigação do detetive Sherlock Holmes e seu fiel amigo, o Dr. Watson, sobre o misterioso caso dos Baskervilles. O livro começa com o falecimento do St. Charles Baskerville, cuja morte parece estar relacionada à lenda de um cão-fantasma que assombra os arredores da mansão dos Baskervilles. Sherlock Holmes e Watson são chamados para investigar o caso e descobrir a verdade por trás da lenda do cão-fantasma. Durante suas investigações, eles descobrem pistas intrigantes que os levam a suspeitar de vários personagens suspeitos, incluindo o vilão principal, Sarenry Baskerville. A história é repleta de reviravoltas surpreendentes e momentos emocionantes enquanto Sherlock Holmes tenta desvendar o mistério por trás deste caso enigmático. O livro tem uma escrita fluida e envolvente que prende a atenção do leitor desde as primeiras páginas. Os personagens são bem construídos e carismáticos, tornando-se facilmente memoráveis para quem lê a obra. O autor consegue criar uma atmosfera tensa durante toda a narrativa, mantendo suspense até o final da história. Em suma, O Cão dos Baskervilles é uma obra primorosa que merece ser lida por todos aqueles interessados em literatura policial clássica. É uma história divertida e empolgante que mostra como Sherlock Holmes usou suas habilidades dedutivas para solucionar este caso misterioso. Se você gosta de romances policiais cheios de suspense e reviravoltas surpreendentes, então este livro é certamente para você. Me esforcei para fazer essa resenha em dois minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações. Muito obrigado!